Bom, e olha, nessa semana a Iuf inaugurou uma nova loja, com um novo conceito, nova coleção, tudo novo. E é claro que eu estive por lá pra te mostrar detalhes dessa grande noite. Gente, olha, essa é uma semana de muita festa, porque agora eu estou aqui no Teresina Shopping pra te mostrar a nova loja da Iuf. E realmente por aqui é tudo novo, nova coleção, novo conceito e já é uma excelente dica para o Dia das Mães, que já é amanhã pra você estar presenteando a sua mamãe direto aqui da nova loja da Iuf, que está simplesmente maravilhosa. Vem comigo! Olha, gente, estou babando na nova coleção da loja. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do que está tendo por aqui. Olha, já vi várias roupas, assim, super minha cara. E é incrível realmente como mudou muito o conceito da marca. Olha, a nova coleção está incrível. Olha isso, gente. Ó, já estou aqui, já cheguei cedinho hoje aqui pra conferir tudo. Olha esse vestido, ó. Não, fala aí. Você tem alguma dúvida que mudou tudo? Ó, a loja está incrível. Tudo lindo, olha. Vou mostrar mais opções aqui, porque eu já fui vendo tudo, gente. Ó. Viu só? Um charme, né? Aproveita hoje, sabadão, amanhã é dia das mães. Presentei a sua mamãe com um presente direto aqui da Iuf Concept. Olha aqui, gente. Olha essa blusa. Olha que linda. Toda a equipe da loja está de parabéns, realmente, por essa loja moderna, inovadora e altamente dentro de todos os conceitos de moda. E, gente, olha, eu estou aqui agora do lado da Roberta, que participou disso tudo desde o início e trabalhou duro pra que tudo isso tivesse acontecendo hoje aqui, né, Roberta? Fala pra gente, o que é que mudou da Iuf agora pra Iuf Concept? Antes da Iuf era uma loja, uma loja mais do dia a dia, uma coisa mais que tinha muito jeans, entendeu? Era uma coisa mais do dia a dia e agora tá uma coisa mais clean, uma coisa mais fashion. Você pode usar um look pra ir pra uma boate, pra ir pra uma formatura. E realmente o conceito mudou, né? Mudou, mudou o conceito. Tá bem mais moderno, nova coleção, nova loja, tudo novo. Roberta, pois parabéns pra você e toda a equipe, tá bom? E aproveitar o pessoal de casa, olha, visitar a Iuf Concept, que fica logo aqui na nova área do shopping, bem na entrada. Essa loja é maravilhosa, já é uma dica porque é das mães também, que já é amanhã. Muita novidade, muita coisa bonita. Obrigada, Roberta, um beijo. Aqui do meu lado, o Joaquim, que é o arquiteto, que foi responsável por toda essa loja maravilhosa, né? Isso, Joaquim, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Me conta, como é que foi, como é que você pensou em tudo isso? Então, Roberta e o seu Benedito procurou a gente, disse que estavam querendo abrir uma nova loja com a marca da Iuf, sendo agora a Iuf Concept, um novo conceito pra marca. E juntamente com esse conceito, um novo visual, uma nova imagem, né? E a gente buscou criar uma loja que tem principalmente, como uma das suas principais ideias, é um layout dinâmico, uma loja que é capaz de estar se renovando e modificando o visual a cada dia. Então, todo o mobiliário foi projetado pensando nisso. Então, todos eles podem ser modificados de posição, eles têm várias opções de você estar expondo a mercadoria. É basicamente um estilo minimalista, tá? Que é bem atual e bem antenado com tudo que a gente tem hoje em dia na área de arquitetura, com materiais nobres, que valorizam bastante, bem dentro do conceito da loja e da marca. Gente, e além de tudo lindo aqui na nova Iuf, nossa, tá uma delícia por aqui. Olha quantas gostosuras por aqui na Iuf. Já tô me acabando aqui. E olha ele, gente, aqui, com um chupzinho pros convidados. Essa é a Iuf, arrasa, viu? Obrigada. Um brinde pra todas vocês que usam a Iuf, assim como eu. Gente, agora eu vou conversar aqui com o seu Benedito, que foi através dele que tudo isso começou, né? Eu quero saber, senhor Benedito, como é que é hoje estar aqui na nova loja da Iuf, prestigiando esse trabalho que foi desenvolvido pela equipe da loja e também pelos seus filhos, né? É, assim, há 20 anos atrás nós inauguramos nossa primeira loja lá no Centro Teresina. São das lojas noroeste. Em seguida a gente sentiu a necessidade de ter uma fábrica. Porque quando você tem uma marca própria, fica melhor de você trabalhar e de dar uma assistência melhor aos nossos clientes. E assim nós fizemos. Hoje nós estamos com uma rede de lojas de 22 lojas no Piauí e Maranhão. Já estamos no Tocantino, Goiás. No Shopping nós estamos montando as lojas da Rero e da Iuf. E agora com um novo conceito, né? A Iuf, com um novo conceito, exatamente para valorizar mais o produto e atender melhor a nossa clientela, que já é bastante exigente. Verdade. O senhor ouvia me falando, né, que os seus filhos agora estão no comando da frente também, né? A Roberta, ainda dá para perceber que ela tem um carinho enorme pela Iuf, por moda também, né? Cuida disso com muito carinho. O Rondinelli também nem se fala, né? É, a vida é assim. O Rondinelli é formado em Direito. E a Renata, que é a mais velha, é formada em Medicina. E a Roberta formou em Moda, em Design, né? Então o Rondinelli cuida das lojas, é formado em Direito, cuida das lojas. E a Roberta calhou. Ela está na fábrica desenvolvendo moda, que é o que ela gosta. E nada mais justo do que ela tomar de conta as lojas que vêm de moda, que são as lojas do nosso grupo, né? Verdade. E a Iuf tem esse outro conceito. E o mais bacana também é que vocês só não vendem roupa, vocês fabricam moda, não é? As pessoas estão na rua vestindo aquilo que vocês estão fabricando, né? Caíram no conceito de vocês. É, nós temos um estilista que mora no Canadá, que dá assistência a todas as feiras internacionais. Todas as feiras que existem de moda, ela está participando e nos visita. De três em três meses, elas vêm aqui ao Brasil e passam tudo isso. Temos uma estilista em São Paulo, que faz o eixo Rio-São Paulo, né? O que acontece de moda. E temos o nosso pessoal aqui, nós temos dois estilistas que trabalham conosco, que viajam também ao mundo todo. Então a gente procura fazer moda, né? Moda. É, e agora então, moda com um novo conceito. Gente, agora deixa eu conversar com ela, que eu não vi parar aqui um só minuto, andando pra lá, pra cá. E ela está super feliz, mas olha que lindeza. Olha a Magda, gente, arrasando de UF, concept. É muito gata, viu? Posso conversar com você? Veri, eu tenho um carinho enorme por você, você sabe. Meu amorzinho aqui na UF, gente. Trata a gente tão bem, tão bem aqui. Olha, me conta como é que é estar aqui hoje, inaugurando essa nova loja, né? Com esse novo conceito. Você que trabalha duro aqui também, todos os dias. Dá o sangue pela UF. Como é que é, Veri? Não, é uma felicidade imensa, né? A gente poder reacendê-lo com um novo conceito, uma nova coleção, que é isso que a marca quer trazer, né? Pra nossos clientes e conquistar as novas clientes que virão. Então, tudo com a mesma qualidade de sempre, o mesmo carinho que a UF tem por todos os nossos clientes. E Veri, mudou muito, né? Gente, sabe que eu estou assim, babando nas roupas. Já quero levar tudo pra casa, menina. Tá linda. A gente está trabalhando com coleções exclusivas, né? A coleção preparada com muito carinho mesmo pra vocês. Veri, então vamos aproveitar e falar pro pessoal de casa onde é que fica a nova UF. Então, a UF está no novo endereço, na sala 328, próxima a uma das entradas principais do Teresina Shopping. Então, eu convido a quem está nos vendo agora pra vir nos conhecer. E muita gente ajudou nesse novo conceito da UF, viu? Aqui também teve o toque dela, da Ana Cristina, que é editora de moda. Tudo bom, meu bem? Tudo bom. Me conta, eu soube que já que você já participou também, né? Dando dicas, opiniões e na sua visão de moda. Me conta, o que você está achando? Eu estou achando linda, mas eu suspeita. Eu e a Roberta, a gente conversava muito. Mas é porque, gente, a amiga é um bom tempo e eu admiro o trabalho dela também. Então, ela me perguntava, eu dizia, ó, Roberta, faz assim, faz assado e tudo mais. E a Roberta é uma estilista por natureza. Tem o dom dela, tem o jeito dela, tem o toque dela. E você pode ver que é totalmente diferente o conceito, né? Tanto que é o concept. Mudou totalmente, veio bem mais refinada. Veste agora uma jovem, veste uma mulher também dos seus 45 anos. Veio com uma roupa modelagem bem mais diferenciada. Então, pela necessidade do mercado, pela vontade da Roberta, por ela querer realmente meter o dedo, ser dona mesmo. Então, ela foi atrás, foi, foi, conseguiu e está linda a loja. Super contemporânea e moderna, não deixa a desejar para nenhuma loja. Gente, conversar agora aqui com minha prima, que eu já encontrei com ela aqui, olhando todas as novidades da IUF. Eu sei tudo, amor. E aí, prima? E aí? Já vi você aqui olhando tudo aqui na IUF. E aí, minha filha está tudo linda, adorei. Roberta está de parabéns, arrasando sempre. Toda a galera aí da família que eu já conheço ama a IUF. E o concept é sucesso, com certeza. Já estou separando meus looks aqui. Já está escolhendo, né, Natália? Olha aí, blusa, vou levar para a mamãe, levar para a sogra, para a vovó, todo mundo. Para a família toda, né? Mostra para a gente aí se essa parou. Vamos lá. Carol. Vem cá, Carol. Vem aqui, mostra aqui para a gente as peças da Natália. Essa eu adorei, que eu adoro essas camisas assim, para usar com jeans no dia a dia, super descolado. Esse vestido, que eu vou para São Paulo agora, vou botar com minha bota nova, vou arrasar. Vai arrasar demais. Linda esse vestido. E essa camisa branca, porque eu amo branco, né? Eu sempre tenho um look branco e é clássico, combina com tudo. Aí eu peguei essa saia para compor. Essa saia midi. Vai ficar arraso, não vai? Não, você se veste super bem. Agora de IUF, então, meu Deus. Obrigada, amor. Obrigada, Natália. Um beijo. Tudo de bom. Gente, olha que aqui na nova IUF, é claro que tinha que contar com a presença das blogueiras mais queridas da nossa cidade. Olha aqui a Ilana comigo. Aqui a Sana também. Olha, do blog Sana. Já quero saber. Quero saber primeiro a sua visão aqui da IUF Concept. Olha, eu achei um conceito de loja bem diferente, né? Agora sim, eu acho que é o tipo da loja que vai agradar mais outros públicos. Pessoas com gostos mais na moda, acompanhando as tendências. Então, assim, a loja tá linda, tá bem bacana, com peças que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Quem curte moda vai gostar da nova IUF. E você que super curte, né? Já adorou, né? Adorei, eu adorei. Já peguei um aqui que eu achei minha cara, né? Nossa, que interessante. Porque, olha, preto e branco é clássico. Não sai de moda nunca. Um vestidinho assim, você vestiu e já tá pronta pra qualquer ocasião, entendeu? Então, eu achei muito minha cara. Adorei. A loja tá linda, é uma proposta nova, né? Tudo bem mais clássicozinho, mais chique. Eu adorei. E quanto é que você escolheu? Gente, eu sou louca por preto. Então, eu amei essa preta com esse vazadinho na manga que tá super em alta também. Uma peça clássica, nunca cai de moda. Achei bem bacana. Olha aí, já cola na dica das meninas, que as meninas entendem de moda mesmo. Uma cola que é sucesso, né, Raquel? É, com certeza. Tá bom, obrigada. E o que você escolheu? Fala pra gente. Eu escolhi essa blusinha, assim, bem minha cara. Ela é romântica e ao mesmo tempo retrô. Faz bem meu estilo. Eu percebi aqui na loja que tem peças pra todos os estilos. A minha escolha, gente, é tipo um coletezinho. Ele é bem emborrô, tem esses bordados. E é preto. É uma coisa que combina com tudo. Diz que você bota com a calça jeans, fica legal. Você bota com o shortinho, fica legal. Eu gosto de peças assim. E o que eu mais achei legal aqui na Iufy, é que eu acho que aqui tem peças que... Eu me identifiquei com várias peças, porque elas têm um corte mais elegante. Elas têm essa pegada mais adulta. Eu já passei dos 30, então eu tenho que me pegar isso. E eu gosto muito dessa coisa mais elegante do corte, o tecido, o bordado, as aplicações. São coisas que estão na moda. E que eu acho que essa nova coleção que a Iufy tá lançando hoje, tem muito disso. E eu acho que vale a pena vir dar uma visitinha aqui. No one needs to know.